Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo e hoje vamos jogar solo mano, faz um tempo que eu não trago uma partida solo e vamos lá mano, vamos lá tá ligado? Faz um tempinho já que eu não jogo solo, porque eu tô gostando muito mais de jogar esquadrão né mano, esquadrão eu acho mais legal, você tá lá com seu time e você mata outro time né, mas vamos jogar uma solo aqui já que faz um tempinho, tentar pegar uma partida boa e vamos cair aonde manos? Eu acho que eu vou cair lá numa casa lá no fundão mano, por aqui, eu não sei onde é que é bem essa casa, por aqui, acho que aqui no cantinho, não sei, perto aqui do labirinto, vamos, é pra cá mano, já vamos soltar aqui, porque é por aqui essa casa, eu realmente não sei onde é que ela fica mano, vamos cair num lugar diferente hoje, num lugar diferenciado né, tá ali a casa ó, aquela casa ali mesmo, é uma que tem um monte de escada, um monte de negócio louco, tem umas construção, parece que tem construção nessa casa, na real tem mesmo mas, é construção do, sei lá, já vem no mapa né mano, tem um baúzinho aqui, eita porra mano, caiu um cara em cima de mim, ah não, sniper, ah tá trolando, ah mano tá trolando, por que que eu peguei sniper cara? Ferrou, ferrou, o cara tá com uma sub, e agora? Vou entrar aqui na casa mano, opa, sub, sub azul hein, aí sim, aí sim, deixa eu pegar essa cá, mas eu prefiro a sub azul mano, e o cara tá por aqui, Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê o cara? Apareça, endiabrado, o cara tá embaixo, o cara tá embaixo, opa, peraí, peraí, vamos botar uma armadilha, uma armadilha? Só pra ele ficar com medinho, mano, tem um baú bem aqui, bem aqui, mas eu não vou quebrar, porque o cara vai ser bem da que eu tô, e tem um baú aqui também, cê é louco? Hum, não, o cara me assube mano, o cara me assube, cadê você? Mano, a gente tá, se dibrando, vou vir aqui por fora, dá pra ter uma visão melhor. Eita, aí beleza, matei, o cara tava com uma pistolinha já mano, o cara tava com uma pistolinha já, deixa eu pegar aqui, sei lá onde pede, vou pegar a pistolinha no lugar da minha sub né, porque a pistolinha é melhor, que a minha sub, mas ok, tem outro baú ali, o cara pegou os itens que tem aqui, ok, Essa casa tem um monte de item mano, mas é meio, meio confuso né, tá aqui, mano, ah não mano, não, 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 eu não vi o que eu acabei de ver, nossa, bazuca cara, bazuca, pegar a bazuca aqui no lugar da moita, porque eu não vou usar a moita mesmo, vou usar a moita, tá ligado? Moita é o caraio mano, moita é o caraio, hum, ai, agora sim, agora sim né meu, o que tem aqui, nada, nada, acho que não tem mais nada aqui nessa casa, vou pegar uma madeirinha, esses negócios aqui dão muita madeira, essas paradinhas aqui, descontro, mano, olha onde é que eu fiquei do safe cara, parece que é zoeira mano, Meu Deus mano, sorte que eu tenho um launchpad aqui, meu Deus do céu, já ia morrer na primeira safe, mano, tipo, muito ridículo cara, eu fiquei literalmente do outro lado do mapa, o jogo não gosta de mim, o safe não gosta de mim, isso já é um fato, e eu tô sem, ah mano, eu trollei, eu trollei muito, eu vou tomar aqui meu escudo, eu esqueci de usar as ataduras que eu deixei lá mano, ah não cara, eu trollei muito, agora não dá tempo pra voltar não, Vai com uns 50 de HP mesmo, a gente tenta achar alguém e matar né, aí a gente pega o que o cara tiver de cura, provavelmente algum cara vai ter kit ou atadura, então, é de boas, tá mano, ok né, a gente tá tipo a 900 milhões de metros do safe, a gente tem que ir reto aqui, senão a gente vai morrer né, simples assim, simples assim, eu não gosto dessa floresta mano, eu nunca vejo ninguém aqui, tipo, não consigo ver os, os oponentes, aqui, sei lá, ninguém aqui, ok, opa, nó, tome mano, nó, que bom o cara não tinha colete, morreu num tiro mano, aí sim, o cara tem, tem kit, ó mano, foi tudo calculado, tudo calculado, eu não peguei a atadura lá mano, porque eu sabia que ia usar kit aqui, entendeu, e agora? Agora, agora eu vou pegar essa 12 e vou pegar essa aqui mano, agora sim, eu prefiro a pistola do que a K mano, eu não gosto da K nesse jogo, e eu realmente estou muito longe da save, deixa eu usar aqui o meu kit, porque eu vou usar meu launchpad e acho que vai dar tempo né, mas, mesmo assim mano, tá louco, tá louco, Tipo, a gente tem que ir literalmente reto na linha branca né, é, não vai dar tempo nem ferrando, dois minutos pra chegar até lá, nunca, 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 Até pegar um morrinho pra subir no launchpad né, mano, e um pouco mais pra frente ainda, senão, não adianta muito E tem aqui? Um escudo? Ah, não tinha nada, não tinha absolutamente nada, podia ter um escudo ali né, é, é, me ferrei, me ferrei, eu vou subir nesse morrinho aqui mano, subir nesse morrinho aqui, e usar meu launchpad tipo, Subindo full, subindo full, subindo full escada nele, pegar só essa munição, pegar um pouco de madeira aqui, só pra né, dar aquela garantida marota, subir aqui no morrinho, e já, aqui? Ah, ok então, como que eu não fiquei ali mano? Como assim? Tem que fazer um chão ainda cara, só pra gastar mais madeira né, tá, agora vamos fazer uma escada aqui, Ok, ela não fica na direção, o safe tá vindo, tem que ser aqui mano, tem que ser aqui, para o alto, para o céu, nossa mano, só vamos, só vamos, acho que aqui tá bom, para o infinitu, e além, vamos ver se a gente consegue chegar no safe, Nossa mano, não foi tão bom, não, foi bom sim, nossa, tô indo muito rápido, ah não, dá pra chegar de boas, nossa mano, esse launchpad é uma delícia né mano, pra chegar na área safe, Ai fosa, ai ok, eu cheguei na safe mano, se não fosse o launchpad eu jamais ia chegar a tempo, ih, já tão tretando ali, tão tretando, cadê os meliantes? Mano, cadê os caras? Opa, tem um cara ali, mirar na cabeça, ai ó, só pra dar um HS, porque, se eu miro no corpo, vai saber, ah mano, cadê o cara? Lá, Carasso da árvore, Ih mano, o cara, ficou bem ali no, no safe zone ali, Nossa mano, o cara se deu bem, ficou bem ali na partezinha, do safe, tá, eu tô sem vida já, ó, tem um cara lá, mano, tem nem tudo que é lado aqui, Se tiver alguém no morro eu tô ferrado, ó, tem um cara lá, mano, hum, só não venha pra cá né, o cara tá vindo, o cara tá vindo, Tá vindo pra cá mesmo? Tá vindo pra cá mesmo? Ah mano, só pra ficar esperto, só pra ficar esperto, é isso, vaza, vaza mesmo, vaza porque tô com pouco HP, tem um cara na minha frente, e eu tô sem material praticamente, tem um cara ali, ah, nossa mano, de onde que veio esse tiro? Da onde que veio esse tiro? Ah, tem um cara aqui, vaza, 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 daqui. Ah, beleza. Tem um cara aqui, ali nesse quadradinho aqui. Oi? Ah, o cara tá vindo atrás de mim. Tá vindo atrás de mim, cara. Ih, o cara tá aqui, mano. Fudeu! O cara tem escudo. Nossa, mano, tomou. Tomou. Vou pegar escudo aqui. Ah, não, cara. Tem outro nego, mano. Ah, não é possível. Ok, bugou minha escada, como sempre. Vou usar aqui meu escudo, né, antes que seja tarde demais. Mano, tem muito nego aqui, cara. Como assim? Eu tô sem vida, praticamente. O cara tava ali. É aquele cara lá de antes. Aquele cara lá que ficou ali perto da safe. Fazer um segundo andar aqui. Só de zoas. Tomar cuidado. Um morro. Tinha um cara lá em cima. Não sei onde é que ele tá agora, né? Mas ok. Ah, mano, tem a safe, cara. Nossa senhora, mano. Calma aí. Pega aqui. Mini escudinho. E a safe tá vindo, mano. Se é... Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não é possível que a safe ficou longe. Calma. Tem um cara atrás de mim que eu tô ligado. 60 de HP. Ah, mano, eu tô ferrado. Tô na mesma velocidade da safe. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Ah, vou morrer. Vou morrer. Ah, não. Tem um cara tirando em mim. Ah, não. Ah, trolei. Morri. Vou tentar matar ele, pelo menos. Ah, o cara pulou. Ah, mano, morri pra safe. Mano, qual que é o problema desse jogo? Esse jogo trola, mano. Eu fiquei longe da safe, tipo, duas vezes, cara. Ah, a safe trolou, mano. Eu matei cinco ali. Quer dizer, eu matei quatro ali, né? Tava todo mundo ali, mano, ao redor de mim. Ai, ai. Né, gurizada? Mano, ah, eu joguei bem, mas... Deve ser azar, que a safe deu muito longe. As duas vezes, né, mano? Tá louco. Deixa eu até ver quanto dano que eu tirei. Olha, mano, eu dei 910 de dano. Ah, mano. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quase deu bom. Eu joguei bem, mas infelizmente não deu, mano. Mas, enfim, é isso. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui.